Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos de inequações de primeiro grau. Bem, equação você sabe, né? Equação tem a ver com igualdade. Inequação é negação, então tem a ver com desigualdade. Beleza? Agora, como você pode ter uma desigualdade? Pode ter simplesmente aqui, ó, diferente. Então, por exemplo, 3 é diferente de 5. Legal? Pode ter maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que. Beleza? Então, para você saber quem é maior que e menor, você tem que olhar para isso aqui, ó. Você tem que olhar para uma reta numerada. Quem tiver à direita é maior. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho menos 3 aqui e 5 aqui, enxergaram? O 5 está à direita. Então, 5 é maior que menos 3 ou menos 3 é menor do que 5. Qual é o macete, pessoal? A seta sempre aponta para um número menor. Beleza? Se é o contrário. Se eu tenho 3 e menos 5, quem que vai ser maior? O 3 é maior, ele está à direita. Então, você aponta aqui para um número menor. Beleza? Bem, 4 e 2 imediato, né? 4 é maior do que 2. Mas, cuidado. Quando você multiplica por menos 1, olha o que acontece aqui, ó. Menos 4 e menos 2. Quem vai estar à direita é o menos 2. Então, menos 4 é menor do que menos 2. O que isso quer dizer? Que quando você multiplica por um número negativo, o sentido do sinal de maior ou menor inverte. Beleza? Então, na verdade, esse aqui é o único cuidado que você tem que ter para fazer. O resto é aquilo que a gente já discutiu na aula de equações. Beleza? Então, deixei dois exemplos aí para vocês verem como funciona. X menos 2X, menos X, é maior ou igual que 5 passa para lá. Sinal negativo, lógico. Se você é purista, vai dizer que está somando menos 5 de cada lado. Mas, na prática, como é que fica? Passa o 5 para lá, muda o sinal. Então, menos 5, menos 1, menos 6. Aí, é aquela questão de multiplicar por menos 1. O que é que você vai ter? X6, só que muda de sentido. Tranquilaço? Aqui vai ser ainda mais fácil, porque nem isso você vai precisar. Passa o Y para cá. O que é que você vai ter? 2Y maior do que 1 quarto. Multiplica cruzado ou divide por 2. Como é um número positivo, você não tem que mudar nada. Então, Y é maior do que 1 oitavo. Simples assim. Ok, pessoal? Não tem nada de mais. Tentei criar uma questão contextualizada. Um quadrado aí com o lado 2X. Um retângulo cujos lados são X e 6. E você quer que o perímetro do quadrado seja menor do que o do retângulo. Então, o perímetro no quadrado é 4 vezes o lado. Tem que ser menor, ok? Não menor ou igual, somente menor, do que o perímetro do retângulo. Bem, tem um outro X do lado de cá, 2X. Tem o 6 aqui embaixo, 12. Legal? O perímetro é soma de todos os lados. Então, passo o X para lá. O que é que vai ter? É a mesma coisa que somar menos 2X de cada lado, tá ok? Soma menos 2X do lado de cá. Beleza? Passando para lá. 6X é menor do que 12. Divide todo mundo por 6. X tem que ser menor do que 2 para que isso aí funcione. Beleza? A aula poderia encerrar por aqui, mas eu quero discutir mais uma ideia. Você pode enxergar a inequação como uma função, tá ok? Então, olha só. Essa aqui é a função F de X é igual a X mais 2. Se fosse F de X, ela bateria aqui direitinho na diagonal passando pela origem. Como é X mais 2, todo mundo sobe. Todo mundo sobe dois degraus aí, enxergaram? Então, que número vai ser esse aqui, ó? Esse vai ser o ponto X igual a menos 2Y igual a zero. Então, essa aqui é a raiz, tá legal? Eu quero que ele seja menor ou igual. Se ele é menor ou igual, ó, igual tá aqui. A função, ó, tá abaixo do eixo X, né? Dos eixos das abscissas. As abscissas é do lado de cá, do lado esquerdo. Então, você quer que seu X seja menor ou igual que menos 2. Como o igual tá valendo, normalmente a gente coloca essa bolinha aqui cheia. Tranquilaço? Beleza. Eu tenho essa outra função aí, ela é decrescente, né? Ou seja, ela tá descendo a escada. Ela é uma G de X, no qual G de X é igual a menos X sobre 2 mais 5. Legal? Então, eu quero que meu X seja maior do que zero. Vamos achar primeiro a raiz. A raiz acontece quando G de X é igual a zero. Então, essa expressão toda aí vai ser igual a zero. Passando pra cá, 2X é igual a 5. Então, a minha raiz vai ser 10. Então, esse valor aqui é 10. Eu quero que meu G seja maior do que zero, ó. Tá aqui, ó. Então, aonde vai tá? Pra cá. Não conta o 10, porque não é maior ou igual. É só maior. Então, pra que isso funciona, o teu X tem que ser menor do que 10. Enxergaram aí? Beleza? Ok. Nada impede também de eu comparar essas duas funções. E eu quero saber quando o F de X é maior do que G. Então, ó. Eu tenho que achar um ponto em comum, que vai ser esse aqui. Enxergaram? Como é maior ou igual, ele entra na dança. Quem é o ponto em comum? O ponto em comum vai ser quando essa expressão aqui for igual a essa. Então, 2X... 2... Desculpa. X mais 2 vai ser igual a menos X sobre 2 mais 5. Passa pra lá. Eu tenho uma coisa inteira mais meio dá 3 meios. Concordam comigo? É igual a 2X sobre 2 mais X sobre 2. 3X sobre 2. Enxergaram aí? Beleza? É igual a 3. 3 vai embora com o outro. Então, X é igual a 2. Tá? Como eu desenhei bonitinho, bateu bonitinho aqui no 2. Enxergaram? Agora, eu quero que a minha F de X seja maior. Ela acontece aqui, ó. Então, basta que seu X seja maior ou igual a 2. Beleza? Ou seja, você pode, trabalhando dessa forma, ter a inequação com uma solução gráfica. Tá ok? Isso pode ser muito útil aí adiante. Então, eu achei interessante discutir essa técnica com vocês. Belezura pura? Então, é isso. Aquele abraço a todos.